Olá galerinha da fase 2, tudo bem com vocês? Hoje na nossa atividade de natureza e sociedade a gente vai conhecer um pouquinho das famílias e das tarefas que elas costumam fazer, ok? Então a gente vai começar na página 64, diz assim, em sua família quem faz o que? Então vamos lá, a gente vai analisar figura por figura, nós temos um papai, o que ele está fazendo aqui pessoal? Ele está lavando a louça, na sua casa, seu papai lava a louça ou a figura masculina, observem aí. Depois nós temos a imagem, o que a mamãe está fazendo? Ela está arrumando a cama na sua casa, a mamãe também arruma a cama? Quem arruma a cama aí na sua casa? Depois nós temos a figura de um outro homem, outro membro da família, que ele está fazendo o que pessoal? Ele está arrumando os pratos na mesa, ele está colocando os pratos para uma refeição, aí na casa de vocês isso acontece? E por último, nós temos outra imagem, de uma outra moça, pode ser a mamãe, pode ser a irmã mais velha, pode ser a vovó, que ela está fazendo o que? Você vai varrendo a casa, né? Ela está limpando uma vassoura, viram? Eu quero que vocês observem na casa de vocês a função de cada um, o que cada um costuma fazer, ok? É uma resposta pessoal, que vocês vão analisar, ó, durante a rotina em casa de vocês, belezinha? Já na página 65, a gente vai conhecer outro tipo de família e suas funções. Então, diz assim, ó, família de outro lugar. Então, a tia vai ler um textinho aí, prestem atenção. É bastante comum, entre os povos indígenas, uma divisão de tarefas, entre homens e mulheres. Isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Mesmo que essa divisão não seja igual em todos os povos, as tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça, são geralmente de responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do mato para a criação da roça, pelas atividades de caça, de guerra e outras. É importante dizer que as atividades feitas por cada um dos gêneros, feminino e masculino, se completam, pois juntas garantem qualidade de vida de toda a comunidade. Então, aqui, ó, a gente pode acompanhar um tipo de família, né, de um povo, e eles dividem as tarefas, ó, da seguinte forma. Mulheres fazem um tipo de tarefa e os homens fazem outro. Aqui não tem certo nem errado, aqui é um acordo entre eles. Se na família de vocês é diferente, não tem problema. O que importa, ó, é um acordo. E no final do texto diz exatamente isso, ó, que o legal é que não existe tarefa de homem e de mulher. O legal é que haja um acordo onde fique bom para todo mundo. Legal, né, pessoal? Muito bom a gente conhecer outros pausos. Aí a gente vai conhecer um pouquinho das crianças indígenas, ó. Tem a continuação na página 66. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. E é muito comum ver uma menina ajudando a mãe ou um menino acompanhando seu pai em seus afazinhos. Elas costumam construir objetos iguais aos dos adultos, mas em miniatura, ou seja, pequenininho. Assim, brincando de imitar os mais velhos, meninos e meninas aprendem as atividades que mais tarde irão desempenhar com perfeição. Então, lá na tribo, como é separadinho e meninas fazem isso e meninos fazem aquilo, eles desde muito pequenininhos, desde crianças, eles já vão aprendendo as tarefas que eles deverão fazer quando se tornarem adultos. E aí, na atividade diz assim, ó, para a gente pegar uma folha, um outro espaço onde a gente possa representar o que a gente costuma fazer, o que vocês, no caso, costumam fazer na rotina de vocês. Que tarefas que vocês ajudam em casa? Vocês colaboram para a rotina de casa? A mamãe deixa na responsabilidade de vocês algumas coisinhas? Quero que vocês representem isso, ó, desenhando, ok? Muito fácil. Já na página 67, diz assim, ó, outros grupos. Em nossa vida, a maioria das atividades que realizamos, elas acontecem, ó, em grupos. Pessoal, vocês participam de algum grupo? Eu tenho certeza que sim. Só colocar a cachorinha, ó, para funcionar. Existe o grupo? Da escola, da turma de vocês. E aqui na escola, a gente faz, ó, um monte de tarefas legais em grupo. Ou seja, um ajudando o outro. E aqui nós temos o exemplo, ó, de alguns grupos. Então, o primeiro diz assim, ó, Amigos da escola, sim, vocês têm os amigos da escola. Existem outros grupos, ó, amigos da vizinhança. Vocês têm um grupo de vizinhos, de amigos que brincam juntos, fazem tarefas juntos? Nós temos também, ó, amigos dos amigos. Quem aí nunca foi em uma festa com um amigo e conheceu o amigo do amigo? A gente acaba, ó, formando um grupo também. Nós temos, ó, os amigos do clube. Vocês frequentam algum clube onde tem amigos lá? Pensem aí. Amigos da igreja ou de algum lugar religioso que vocês frequentam. Vocês têm amigos lá? Também, ó, outros grupos. Aí a atividade diz assim, vamos ler junto. Nos quadros acima, leia com a ajuda da professora o nome de alguns grupos. A gente já fez isso. Em seguida, pinte o nome daquele grupo que vocês participem. E depois desenhe no quadro abaixo. Ou seja, se vocês têm algum grupo desse daqui que eu citei, vocês vão desenhar no quadro abaixo o grupinho de vocês. bem bonito, bem colorido, com quantos membros tiverem, pra tia Valéria ver tudinho. Ai, pessoal, eu amei a atividade de hoje. A gente conheceu, ó, vários tipos de famílias, de grupos, de povos e as suas tarefas. Foi muito legal e muito divertido. Que tal vocês analisarem aí na casa de vocês, fazerem atividade com muito capricho, ó, e mandar tudinho aqui pra eu ver? Eu vou amar! Um beijo, crianças! Tchau, crianças! Tchau.